oi gente mais uma dica de violão pra vocês é o seguinte essa é uma dica muito importante para quem está começando aprendendo a trocar os acordes de um para o outro é uma das partes mais importantes no começo do estudo violonístico então é o seguinte é uma dica bem simples e fácil sempre que você estiver trocando de um acorde para outro tentar manter algum dedo que seja em comum entre eles por exemplo aqui estou fazendo um ré maior depois eu tô indo para um sol que para que meu dedo 3 ele fica né na mesma posição enquanto os outros trocam por exemplo agora eu vou de um sol maior para um menor por exemplo e para que o dedo 1 ele fica agora por exemplo do im menor para o lá menor olha meu dedo 2 isso ajuda muito na independência dos dedos e economiza movimentos também em alguns casos por exemplo lá menor vou ter que mudar para um ré maior de volta aí tem que trocar os três dedos não tem jeito mas quando é possível sempre mantenha o mesmo dedo é isso